Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E galera, eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa que é o seguinte Já é aqui o pronúncio do segundo capítulo de Fortnite Vocês estão percebendo algumas mudanças aqui? Ninguém percebeu isso aqui, olha só quem chegou aqui, olha Acabou de chegar aqui perto de Fazenda Frenética, olha só cara Perto do Cine Drive-In, Drive-In Theater, perto do cinema, tá vendo? Chegaram os caminhões de mudança com alguma... É um caminhão diferenciado, cara, ele vai carregar alguma parada muito grande aqui Chegou esse caminhão aqui também, olha, com esse guindaste Que aquilo ali procura, se eu não me engano, é ferro, metal, olha só Isso aqui é novo, não existia aqui, não sei se vocês perceberam Eu sei que a gente jogando assim às vezes não percebe E o caminhão entrou por aqui, olha, arrastou esse trailer pra cá, pro meio do caminho Vocês estão percebendo isso aqui? Essa mudança foi hoje, ou foi ontem, ou foi esses dias aí Ontem acho que não foi não, porque não tava aqui ontem não Acho que foi hoje, olha aí Tá chegando aqui um caminhão, vamos ver se eles andam mais alguma coisa pra lá Pera aí Ó, polícia, esse carro não tava aqui também Aquele carro já tava ali sim Botaram a barricada aqui, olha, fecharam aqui Ó, pra vocês poderem viver, eu vou dar a coordenada pra vocês E3, vem aqui na E3 Que loucura, né? Vamos ver se tem alguma coisa mais pra cá Pera aí Olha, tem mais aqui, ó Tem mais aqui Tá vindo mais gente aqui, tá vindo mais uma galera Ó Olha, tem mais caminhão lá Tem mais um caminhão aqui, ó Chegando, esse caminhão é de quê? Também é outro guindaste Dessa vez é pra levantar alguma coisa realmente muito pesada Bom, guindaste é pra levantar coisa pesada Mas isso aqui é diferente Olha Tem outro caminhão aqui, ó Vamos lá, vamos lá Galera, ninguém percebeu isso aqui Já é um pronúncio do capítulo Da segunda temporada do capítulo 2, hein Segunda temporada do capítulo 2 Já é, tá começando aqui, ó Mais um caminhão aqui, ó O que é esse aqui? Ah, esse aqui é um caminhão só pra carregar as coisas mesmo Eu não sei se esse caminhão já existia aqui, mas Tem mais um caminhão aqui É isso Então os caminhões estão se dirigindo para o drive-in Ó Um aqui Um ali Um lá Então os caminhões estão se dirigindo para o drive-in Vamos fazer alguma escavação Vamos ver se tem alguma coisa do lado de lá Olha que bizarro Mudanças estão vindo, hein Eles estão preparando a história Eu acho o seguinte Eu vou falar o que eu comentei aqui no meu Twitter, né Inclusive me sigam no Twitter aqui Eu não perturbo muito postando um monte de baboseiro não, tá? Eu posto só algumas coisas, às vezes sérias Às vezes é bobagem, mas em geral é coisa interessante, né É o seguinte, eu acho Minha teoria Minha teoria do capítulo 2 Que tem que estar acontecendo Como eles mudaram o mapa todo Eles deixaram essa primeira temporada Pra galera conhecer o mapa Jogar, se divertir Conhecer onde está tudo Onde tem baú, onde não tem Onde tem É... Trailer Onde se esconde Onde sobe Onde é alto Onde é baixo Conhecer todos os pontos do mapa Tanto se vocês forem perceber bem Vamos ver se vem pra cá alguma coisa Pra cá não tem nada, né Então se vocês perceberem bem Todos os desafios Ele levou vocês Ele levou vocês Ele nos levou pra todos os cantos do mapa Vocês repararam isso? A estrada continuou pra cá Vamos ver se tem uma coisa aqui na estrada Se tem mais coisa pra cá Não, pra cá não tem nada Aquele caminhão já tinha Então, ele... Os desafios todos Eles nos levaram para todos os lados do mapa Todos os cantos Esquerda, direita Norte, sul, leste, oeste Todos os cantos Pra quê? Pra gente conhecer o mapa Mas ele já tinha alguma história pronta A partir de agora Da segunda... Segunda temporada Do capítulo 2 Aí sim Eu acho que eles vão começar a história A história vai começar Na verdade é agora Então aqui já vimos algumas mudanças ocorrendo Tá aí, ó Tá aí A mudança Vai acontecer alguma coisa Ah, não esquece também o seguinte Antes de eu terminar esse vídeo Não esquece de... Lembre-se Estou fazendo live todos os dias De Fortnite Eu vou começar a trazer outros jogos Estou pensando em outros jogos aqui De estratégia Que eu gosto muito Estou fazendo live todos os dias No começo agora de Fortnite Que eu estou treinando Algumas coisinhas aqui Que eu quero ser pro player Pro player, né? Batman Pro player de sniper Então todos os dias Entre as 8 e 10 da noite Eu vou fazer uma live Às vezes a live pode começar 9 até as 11 Às vezes 10 até as 11 Ou de 8 até as 10 Beleza? Então fique ligado Se inscreva no meu canal No YouTube Para você receber a notificação Me siga no Twitter E me siga também No Facebook, tá? É muito importante Porque lá o Facebook Ele avisa mesmo Quando eu estou em live Tá bom? Bom, mais uma vez Agradeço a sua audiência Se inscreva no canal Ative o sininho Agradeço Você estar aqui comigo Estou bem contente O canal está crescendo bastante Para os meus padrões Eu acho que está crescendo legal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso aí E eu fui! E é isso aí